Foi aberta nesta quarta-feira a semana de renegociação de dívidas que está acontecendo na sede do PROCON que fica localizada no shopping da ilha. Por aqui as pessoas vão encontrar o stand de mais de 20 empresas e órgãos públicos que estão dispostas a renegociar qualquer tipo de dívida que o consumidor tenha. E é importante que quem esteja com algum tipo de problema com qualquer uma dessas empresas procure o balcão de negociação aqui no PROCON do shopping da ilha para tentar resolver o seu problema. Que foi um dos pontos que nós destacamos na entrevista que nós fizemos com o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de São Luís, o Fábio Ribeiro. Foi uma das coisas que ele falou com a nossa equipe. É muito importante as pessoas fazerem a sua renegociação de dívidas, por isso possibilitá-las a inserção justamente nesse final de ano no comércio novamente. Quer dizer, vai dar crédito novamente para essas pessoas poderem consumir principalmente nessa época, que é a época do Natal. Uma das empresas mais procuradas durante a semana de renegociação é a CAEMA, que é a dívida que muitos consumidores possuem com a empresa a relação de consumidores que possuem dívida com a empresa é muito grande. Nós conversamos com o diretor comercial que falou sobre o assunto. O Fábio Ribeiro com a negociação tem sido uma grande oportunidade de integração da CAEMA com as comunidades que operamos e a parceria com o PROCON que já vem dando certo e a nossa expectativa é muito positiva em relação a essa oportunidade agora no fechamento do ano. Por fim, nós destacamos a entrevista que fizemos com a Karen Barros ela que é presidente do PROCON Maranhão. Ela falou sobre a importância que a semana de renegociação tem não só para as empresas, mas principalmente para o consumidor. Empresas, como eu falei, já com 90%, 95% de desconto nessas multas, nesses juros e também na própria dívida. Então, assim, é importante que o consumidor venha, o diálogo é importante as negociações vão ser acompanhadas por advogados do PROCON então o consumidor pode ficar tranquilo que ele não vai fazer negócio ruim. Então, se houver cobrança abusiva, cobrança indevida imediatamente o advogado vai verificar e nós vamos tomar as providências. Então, o consumidor vai realmente sair daqui com sua vida financeira organizada e o melhor, terminar o ano bem, tranquilo. João Carvalho Júnior, Padre Voz das Ruas.